Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal E galera, mano que dia, que dia, tanto anúncio, tanta coisa, tantas confirmações que estão rolando E ainda nem, a gente está aqui agora é 3 horas da tarde E sim, galera, tem muita coisa para a gente poder falar aqui das novidades que foram surgindo hoje pela manhã E não é à toa que você está vendo o Project Awakening aqui no fundo do nosso vídeo, na tela Porque sim, cara, está vivo, o jogo está vivo e a gente vai falar sobre ele também Deixa o seu like, compartilha o conteúdo para nos ajudar E eu acho que a primeira coisa que a gente vai falar hoje aqui é definitivamente o PlayStation Showcase Galera, foi confirmado hoje pela manhã que sim, vai rolar o PlayStation Showcase Semana que vem, dia 24, às 17 horas E é óbvio que a gente vai cobrir aqui, né? A Sony está prometendo aí trazer muita coisa interessante, boa E não é um State of Play, né? É um Showcase Então, geralmente nos Showcase eles mostram o porquê estão no mercado, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó Deixa eu pausar aqui Ó, está aqui, confirmado Você está convidado O PlayStation Showcase vai ser transmitido ao vivo na próxima quarta-feira, dia 24 de maio Às 13 horas do Pacífico aqui vai dar 17 horas E é óbvio que, tipo, às 16 horas a gente já vai abrir uma live para começar a trocar ideia, teorizar Aquela coisa gostosa, resenha gostosa que a gente faz aqui, né? Está quase na hora de ver o que vem a seguir O PlayStation Showcase vai ser transmitido ao vivo na próxima quarta-feira, tal, tal, tal O programa vai ter pouco mais de uma hora Com foco nos jogos de PlayStation 5 e PlayStation VR em desenvolvimento pelos principais estúdios de todo o mundo Espere um vislumbre de várias criações do PlayStation Studio Bem como jogos fascinantes dos nossos parceiros terceirizados e criadores independente Então já pode esperar pedrada vindo da própria PlayStation Studios E assim, eu vou ser bem sincero com vocês Eu acho que o meu hype maior, né? Está para ver finalmente aí o gameplay Eu fiz algumas anotações Mas assim, já vou adiantar para vocês que o meu hype maior está para ver, obviamente, o gameplay Do Miranha 2, né? Marvel e Spider-Man 2 Embora a gente não tenha uma data É quase que certo que a gente vai ter pelo menos o gameplay agora Nesse PlayStation Showcase E possivelmente a data também, né? Eu chuto aí lá para setembro, outubro, tal Mas comenta aí Pode ser novembro também Geralmente eles lançam, né? Final de ano Mas Miranha 2, na minha opinião, é quase certeza que vai aparecer Fora ele Eu acredito que a nova IP da Santa Mônica pode dar as caras Mano, é tudo PlayStation Studio, cara Os caras vão mostrar pedrada Não sei se vocês se lembram Mas o próprio Corey, né? Comentou que ele estava se afastando de God of War Deu espaço para o colega poder assumir o Ragnarok Porque tinha outro projeto do qual ele não podia comentar Que ele estava tomando conta pessoalmente dele Então é possível que essa nova IP apareça também Horizon Horizon Multiplayer Vazou esses tempos atrás Até vídeos, né? Mostrando gameplay De como seria mais ou menos aí O multiplayer da franquia Horizon Eu acredito que ela vai dar as caras também Fora Mano, agora aqui já é É sonho, tá? Seria muito bom Se eles soltassem Nem que fosse um teaser, né? Do Ghost of Tsushima 2 A gente sabe que o Ghost of Tsushima 2 É um jogo que já está sendo desenvolvido A gente sabe que a Sucker Punch está lá no game Só que até então a gente não sabe nada Porém, já existem teorias por aí Hoje, né? De manhã, a galera já comentando que é possível E eles mostrarem nem que seja um teaser De que o projeto realmente está lá Está sendo produzido Mano, eu acho que seria maravilhoso Inclusive, eu não sei, né? Qual é a engine que eles estão utilizando Mas a gente sabe que a Playstation Ela pegou a décima engine Que fez, né? Horizon Forbidden West E mandou para todos os estúdios Cara, se eles fizessem um Ghost of Tsushima 2 Que já é absurdo Na décima engine Nossa, eu ia ficar muito louco Se eles mostrassem agora No showcase Eu ia ficar mais doido ainda Um que com certeza, na minha opinião Vai aparecer É o The Last of Us Factions 2, né? Vocês estão ligados que o multiplayer De The Last of Us Ele está em desenvolvimento E só que até então A gente não tem visto nada Fora duas Se eu não me engano Duas imagens conceituais Uma que mostrava um naviozão grande E tal E até então A gente não tem mais informações sobre isso É possível Na minha opinião É quase que certo Que o Factions 2 Vai aparecer no showcase Agora na próxima semana E por que eu estava mostrando para vocês O Project Awakening, caras? Porque, mano Saca só Ai A Playstation Ela soltou no Twitter Oficializou O que a gente vai ter aqui Olha aí A Playstation showcase E tal E um cara Um cara Uma conta Um jogo Que estava praticamente Tido como morto Até então A gente não tinha mais notícia dele Desde 2020 E tal Mano Olha só isso aqui Sim A conta Project Awakening Retuitou Com três pontinhos Geralmente, mano A gente sabe que Quando as empresas fazem isso Elas estão dando sinal De que vão aparecer E tal E obviamente A galera ficou Insandecida Todo mundo Ficou doido Porque o jogo Mano Eu tinha esse game Como morto Realmente O Project Awakening Eu tinha ele como morto, cara A gente tem aqui Algumas imagens Vocês vão lembrar dele, mano Ó É um jogo Oriental Aqui a qualidade Tá horrível É Aqui a qualidade Tá zoada E tal Mas vocês se lembram Que É daquele Olha lá É aquele mesmo personagem Que tem a cara Do Chris Né Do Resident Evil Tem imagens Ruizinha Pra caramba Mas vocês estão lembrados Que jogo É esse Né E ó Aparentemente É de fato A conta Oficial Porque agora Sem o verificado Ficou difícil Mas ó Dá pra Na minha Na minha opinião É sim Porque olha aqui A postagem Aquela primeira postagem Das imagens Mano Cara Foi lá Pra 2020 Mano Foi em 2020 Então assim Aparentemente É a conta Oficial Ó Vamos entrar Aqui no site Do Project Awakening Tá aqui Acho que não tem Nada no site Pelo menos Algumas imagens Melhores Tem Olha isso aí E eu me lembro Que quando saiu Pela primeira vez Esse teaser Eu fiquei doido Porque até então A gente nunca tinha visto Algo tão Bonito E caras O negócio Tá vivo Tá lá O site Ainda existe Ah e ó Se a gente clicar Tá vendo aqui em cima No canto Agora a gente vai descobrir Se é ou não É a conta verdadeira Clicando aqui em cima Ele vai abrir Pra gente Uma conta no Twitter Ah não Achei É só pra Que droga Não é o que eu pensei Eu pensei Que ele ia abrir Uma conta no Twitter Mas na verdade Não É só pra você Publicar Sobre o game Mas caras Pra mim Essa aqui É a conta Oficial sim E o jogo Tá vivo Então é possível Que no dia 24 Nós tenhamos Cara Finalmente Caramba Nós vamos ter aí Novidades Sobre O Project Awakening Quem sabe Receber um nome Original Porque Project Awakening Não é o nome do game Tá ligado Geralmente São nomes Fictícios Até que eles Peguem e revelem O nome original Então pode ser Mano Fora isso Fora isso aqui Outra paulada Amanhã Amanhã Às 10 horas da manhã Tá vendo aqui Nós teremos O primeiro Gameplay De Lords of Fallen O novo Lords of Fallen Né E junto Diz Bom A gente já vai falar Mas ó Isso aqui É muito legal Porque é um game Que tipo Eu queria muito Tá vendo ele Há um bom tempo Desde que ele foi anunciado A gente viu poucas coisas Inclusive eles soltaram Um teaser Quer ver mano Vamos colocar aqui Lords of Fallen Lords of Fallen Lords of Fallen Lords of Fallen Nada Né Até agora Não apareceu nada Mas eles Soltaram um teaser Galera Eles soltaram um teaser Eu queria Tá encontrando Esse teaser Agora pra poder Tá mostrando Pra vocês Mas eles Ah Eu sei quem retweetou O Guru Mano Guru Ó O Guru Eu sei que ele retweetou Aqui ó Ah Essa é a conta oficial Eu nem sigo Ó Vou seguir aqui já Mas ó Eles twittaram Saca só Um teaser Um teaser Bem pequenininho Olha isso Mostrando Um pouquinho Lords of Fallen Tal Mas o esquema O esquema mesmo Pega pra capa É amanhã As 10 horas Cara Só que Amanhã As 10 horas O mundo todo Vai tá voltado Pra outra coisa Mano Amanhã O mundo vai tá voltado Pra isso aqui Ó A revelação Do novo Mortal Kombat Cara Mano Não tô falando Hoje é só Paulada Hoje é só Paulada Do nada Hoje de manhã Do nada Do nada Todas as contas De Mortal Kombat Ficaram com essas imagens Brancas E a gente sabe Que quando as empresas Começam a trocar Banner E tal Esse tipo de coisa É porque tá chegando Coisa nova aí Né E sim Mano Meteram Esse teaser Que vocês vão ver Aqui agora It is time 18 de maio Às 6 a.m. PT Que aqui vai ser 10 horas Da manhã Então Amanhã 10 horas Da manhã Tá confirmado A revelação Do novo Mortal Kombat Que até agora A gente não sabe Se é Mortal Kombat 12 Se é Mortal Kombat 1 Já que né Os teasers Que tem soltado Tem mostrado Esse relógio Passando Do 12 Pro 1 E ali Quebrando no 1 Mano Eu não sei Eu não sei O que que é de Boom E a galera Da Netherrealm Tá Com Qual é a ideia Que eles estão aprontando Eu só sei Que amanhã É o dia Que todos nós Vamos saber Do que se trata Esse novo Mortal Kombat Eu tô Raipado Pra caramba E eu sei Que vocês também Porque mano Street Fighter É muito louco Mas Mortal Kombat Para O Globo Não tem como Não tem como E pra finalizar Vocês estão vendo Até aqui do lado Que o assunto Do momento É Bloodborne Pois é Bloodborne Tá de novo Aí sendo comentado Entre Muita gente Porque Me parece Me parece Não Isso aqui não é Bloodborne Não Me parece Que Um Um responsável Né Um cara responsável Pelo projeto Tá comentando Por aí Que vai Que já estão Trabalhando numa versão De PC E ou De Playstation 5 Se é real A gente não sabe Mas É possível Que se for Verdade Mesmo Cara Isso possa Tá aparecendo No próximo Showcase Né Eu acho Que não teria Território melhor Pra poder mostrar Né O O Bloodborne O Bloodborne Pra PC Ou mesmo Port Pra nova geração Do que num evento Showcase Da Playstation Né Mas mano Tem muita coisa Cara Olha só E tem coisa Ainda que eu não falei Que foi mostrado hoje Então assim Fiquem de olho Nas redes sociais Tá Ó Tudo que for Sendo relevante E for mostrando Eu vou estar trazendo Aqui pra vocês Mas de tudo isso Cara Com certeza O que mais me impactou Foi o Mortal Kombat Amanhã tem Mortal Kombat Com certeza Mano A gente vai Estar fazendo react Do trailer Do teaser Do que quer Que eles coloquem Aqui Fiquei super feliz Em saber Que o Project Awakening Tá vivo E que é possível Ser mostrado Alguma coisa No showcase E mano Comenta aí Eu quero saber Sua opinião De tudo que a gente Falou O que você acha Que é mais Interessante Você acha Que no evento Da Playstation Pode aparecer Essas coisas Que eu comentei Esses jogos Essas novidades Se você acha Que não Comenta o porquê Também Sobre Mortal Kombat Cara Você tá hypado Mano Eu tô hypado Pra caramba E amanhã É nóis Tá Lembrando E na verdade Reforçando Que no dia 24 Às 16 horas Nós estaremos Abrindo uma live Pra poder fazer A cobertura completa Do evento E a gente vai trocando ideia Se eu souber Se eu souber Que amanhã No lance Do Mortal Kombat For também Um evento Eu abro o live Caso não A gente só faz O react Mesmo Do que eles Forem mostrar Tá bom Galera É isso Beijo no coração Sucesso Até a próxima Valeu Tchau Tchau